Pessoal, vamos falar sobre o pacote trilionário que vai ser aprovado lá no Senado americano e que vai impactar nas criptomoedas, hein? É uma coisa bastante preocupante que vem aí. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Lucas CKS, Jaiminho do Bond, Ditador Dan Capistão, Jacinto e Mito Mitoso. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para ajudar a gente, beleza? Pois bem, o Senado americano está trabalhando num pacote do Biden de 3,5 trilhões de dólares de apoios diversos. Vai desde obras de infraestrutura, aumento de orçamento militar, auxílios emergenciais para os americanos, um monte de coisa. Inclusive ações para combater o aquecimento global, esse tipo de coisa. Enfim, é típico de político isso. Vocês sabem, né? O político adora roubar dinheiro das pessoas e, particularmente, o governo Biden entrou numa cruzada para destruir o dólar, destruir a reserva pessoal dos americanos e do pessoal do mundo todo que acredita no dólar, jogando o dinheiro, imprimindo dinheiro loucamente, como ele já vem fazendo há algum tempo, querem fazer muito mais agora. Para vocês terem uma ideia do que é 3,5 trilhões, que seria o quanto o governo americano ia jogar de dinheiro no mercado, isso equivale a mais de duas vezes o PIB do Brasil. Ou seja, tudo que é produzido no Brasil multiplica isso por duas vezes e ainda não dá 3,5 trilhões, que é quantos americanos vão colocar de auxílio emergencial e obras de infraestrutura por lá. O problema disso, vocês sabem qual que é. No final das contas, eles não têm como obter esse dinheiro por tributação. Vai acabar envolvendo muita impressão de dinheiro. E, ao criar-se essa impressão de dinheiro, fatalmente isso vai levar à inflação e à desvalorização do dólar e das outras moedas por consequência. Então, todos nós vamos acabar pagando essa brincadeira populista lá do Joe Biden. Mas o pior não é isso. O pior é que no seio desse grande pacotão aí, eles resolveram botar taxações para ricos e empresas e não sei o que lá e esse tipo de coisa. Aquela velha ideia, não vamos taxar os ricos, vamos taxar as empresas. Como se isso, no final das contas, não acabasse sendo a população em geral que pague. No final das contas é isso, essa ideia de taxar empresas. Não vamos taxar os bancos porque os bancos ganham muito dinheiro. Meu amigo, você vai taxar o banco, o banco vai colocar aquele valor no custo do pacote mensal das pessoas. Quem vai pagar isso? São as pessoas, no final das contas. Não tem saída esse tipo de coisa. É uma idiotice. Todo imposto é roubo. Todo imposto é pago, em última análise, pelo consumidor final. Mas, enfim, dentre essas muitas coisas que eles colocaram lá, eles colocaram um pacote de tributação de criptomoedas. Ou seja, a ideia deles é não. O pessoal que está mexendo com o Bitcoin tem muito dinheiro. A gente já está vendo esse movimento há bastante tempo. Muita gente do mercado financeiro adotando o Bitcoin, adotando outras criptomoedas. Então, o que eles querem? Tributar este mercado. Qual é o problema disso? O problema é que, como todo deputado e senador aqui no Brasil também, os de lá também são umas pamonhas em termos de inteligência. Não sabem do que estão falando. É uma cambada de idiota que não conseguiria abrir um notepad no computador dele se precisasse. Básico do básico. Não sabem o básico do básico da computação, do que é uma criptomoeda, de como é que ela funciona, de qual que é os esquemas de funcionamento. Fica um monte de gente falando, um monte de abobrinha. Ninguém chega a um consenso. E no final, o que aconteceu? A linguagem usada no projeto final aprovado é terrível. Em última análise, sabe o que ele diz? Ele equipara qualquer pessoa que tenha um nodo do Bitcoin com uma corretora. Então, pela legislação deles, lá você teria que cadastrar o seu nodo no governo americano e preencher um formulário, eles falam aqui, 1099. Você sabe, o fisco americano tem um monte desse negócio, formulário não sei o que, formulário não sei o que lá. Eles conhecem os formulários pelos números. Então, cada pessoa seria caracterizada como um investidor e teria que preencher esse formulário. Se você tem um nodo Bitcoin, eu tenho um aqui nessa máquina. Se você tem uma chave, hard wallet de Bitcoin ou de criptomoeda, você teria que preencher isso. Toda vez que você mandar cripto para alguém, você teria que preencher esse formulário e coisa e tal. Ou seja, inviabiliza a coisa. Pior, eles fazem isso não apenas... Esse aqui é o meu nodo rodando aqui. Mas não interessa para a gente isso aqui. Vamos ver aqui. Ou seja, cada pessoa teria que ter isso. Você não poderia ter mais uma carteira anônima. Isso seria ilegal. Você teria que registrar a sua carteira junto ao governo. Olha que coisa perigosa isso daí. Porque, lógico, você pode criar uma carteira e não declarar ela para o governo. Como é que o governo vai saber que essa carteira está nos Estados Unidos? Ela pode estar no Brasil, por exemplo, que está fora dessa área. Pode estar em algum outro lugar do mundo. Ninguém sabe onde está uma carteira. A carteira é conhecida apenas pelo endereço, pela chave privada dela. Então, ela pode estar em qualquer lugar do universo. No final das contas, o governo não tem como verificar isso. Mas ele cria essa obrigação para você. Pior, ele cria isso até para os desenvolvedores. Os desenvolvedores das criptomoedas têm que ser responsáveis por reportar transações para o governo americano. Então, ou seja, em última análise, força as equipes de desenvolvimento de criptomoedas a incluir mecanismos para reportar essas transações para o governo americano. Olha que coisa. É aquele negócio que o pessoal está querendo fazer um travamento completo da criptomoeda. A gente sempre imaginou que isso fosse chegar, mas o que está acontecendo é que eles usaram tantos termos absurdos, tantas coisas impossíveis de serem implementadas na prática. Aí parece que agora eles colocaram, ah não, eles botaram a taxação, tiraram algumas coisas, colocaram outras. Aqui, a Receita Federal Americana quer arrecadar 28 bilhões só com o imposto de criptomoedas. Eles botam lá já o valor que eles querem arrecadar. Eu acho que ia ser curioso isso, né? E no final das contas, por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que como eles estão incluindo a taxação para outros negócios, para ações e coisa e tal, há uma tendência muito forte das pessoas migrarem para criptomoedas. E por isso que eles querem também taxar a criptomoeda. Mas aí cai naquele negócio. Eles não sabem, eles não entendem como funciona a criptomoeda. Eles ficam discutindo entre eles. Eu imagino que eles tenham recursos técnicos, consultores técnicos para ajudar eles nisso. Mas lembra, é o consultor técnico do senador X, com o consultor técnico do senador Y, e um é favorável à criptomoeda, outro não é favorável, os dois discutindo na hora. O texto que sai no final das contas, nessa discussão toda, é uma lambança completa que ninguém entende. E ninguém tem, em vários aspectos, não tem como ser obedecido. Não tem lógica nenhuma. Você mataria a criptomoeda para obedecer aquela legislação. E lógico, o pessoal que é contra a criptomoeda vai falar, não, beleza, é isso mesmo que eles querem. Tem que acabar com esse negócio de criptomoeda porque faz mal para o meio ambiente. Tem um monte de gente que pensa exatamente assim, tem que acabar com isso daí. O problema que eles não veem é que justamente isso abre caminho para justamente as pessoas usarem mecanismos de ocultar essa coisa. Então o que está acontecendo no final das contas é exatamente isso. Estão fazendo uma legislação extremamente restrita para quem tem criptomoedas. E no final das contas, o que vai acabar acontecendo? Eles vão acabar expulsando o pessoal da legalidade para a ilegalidade. Até porque é impossível você conseguir atender às regulamentações. Até o Elon Musk entrou nisso daqui. Ele estava conversando com um cara aqui, com o Brian Armstrong, falando que realmente agora é uma coisa terrível o que estão fazendo porque é desastrosa a postura do projeto de lei que acaba decidindo quais inovações são permitidas e quais não são permitidas. Então realmente cria uma série de situações totalmente sem controle, sem deixar ação, opção para essas pessoas. A única opção é ir para o mercado negro, é ir para sair do foco do governo. E é isso que vai acontecer. Tanto que as criptomoedas estão aumentando de valor nesses últimos dias muito em parte disso daí. As pessoas estão percebendo, estão querendo comprar criptomoedas porque querem se proteger desse pacote. Elas sabem que esse pacote vai ser terrível para investidores, para pessoas que têm empreendimentos e coisa e tal. O lugar menos pior são as criptomoedas. Porque embora também seja uma tragédia completa com relação às criptomoedas, eles sabem que nesse caso eles conseguem contornar isso de forma mais simples. É muita gente indo, guardando seus valores na criptomoeda, porque imagina, de um lado você vai ter um dinheiro absurdo, um pacote de não sei quantos trilhões, um pacote de não sei quantos trilhões de infraestrutura, que inclui 50 bilhões de gastos de defesa de militares. É isso daqui que eles querem financiar com o Bitcoin. Então, no final das contas, você tem incentivo dos dois lados. De um lado você está vendo o dólar derreter em função desse monte de dinheiro sendo impresso. E de outro lado, as criptomoedas são a única forma de você se proteger disso. E pior, a única forma de se proteger de verdade com essa lei é você estando à parte da lei. O congresso americano acha que está prejudicando o Bitcoin, mas na verdade ele vai estar fazendo um grande favor ao Bitcoin e às criptomoedas com esse projeto absurdamente patético aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.